O que é? Não, é o Rei Luz! O chapéu! Eu tô vendo. É o Malu! É o chapéu! Calma, eu vou ver o chapéu. E pode ser, gente, para que a senha, chapéu. E pode ser, gente, para que a senha. Você? E a senha. A senha! Hein! Que pena so não! Ouro, deu! Au, deu! Tu, deu! É o dia! O que é isso? 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 O que é isso?